Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Duda Pimenta e aqui é o Mundo da Menina. Meninas, vocês gostam de emojis? Sabia que além de ilustrar textos e mensagens com muito humor, eles também são muito utilizados para facilitar a memorização? Muito legal, né? Então no vídeo de hoje vamos adivinhar qual é a música com emojis. Bom, pra começar a produção vai colocar aí na sua tela sequências de emojis que correspondem a uma música e eu tenho 10 horas, não, 10 minutos, não, 10 segundos pra tentar adivinhar. Então, cronômetro na tela produção. Então bora lá. Primeiro emoji. Dança e uma capa. Dança e uma capa. Tá, já sei. Ai, que medo. É aquela Dancing Monkey. Dance for me, dance for me, dance for me. Meu inglês perfeito. Tá, mas é Dancing Monkey. Não vou passar esse mico aqui no YouTube, mas é Dancing Monkey. Bora pro próximo. Segundo emoji. Trembala. Trembala. Trembala, trembala. 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 Eu brisando aqui, trembala. Que a briga, trembala, parceiro. E a gente é só, parceiro, 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 parceiro. Vai, vai. Tô brincando, gente. Tô brincando. Tô brincando. Tá fácil em produção. Tá muito fácil. Bora pro próximo. Vamos lá, então. Gente, tô com medo. Bora. Palmas e coração. Palmas e coração. Palmas e coração. Coração, palmas. Bate coração. Não? Errei. Ai, que droga. Que droga. Qual que é, gente? Qual que é a música? Eu sou apaixonada nessa música. Eu não sei. Eu não sei. Ai, eu sou matiga, cara. Não. Eu não sei. Produção, eu não vou... Não aceito. Não valeu. Tá? Valeu. Não valeu. Não sei. Eu amo músicas. Vem aqui. Próxima. Próxima. Tá, Próxima? Eu vou pra lá assim. Meninas, esse desafio dos emojis é bem legal, não é mesmo? Mas antes de continuar, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quais foram as músicas que vocês também acertaram, ok? Então, ó, deixa seu like, se inscreva no canal, naquele coraçãozinho do comentário, entendeu? A minha piscadinha aqui pra vocês. Compartilha esse vídeo com família e amigas e cronômetro na tela produção. Ah! E ativa o sininho de notificação. Que o nome entrou na tela produção. Último emoji, qual que é? Já sei. Já sei. Já sei. Entendeu? Minha música, gente Ganhei Bom, meninas Eu adorei esse desafio Até porque eu amo escutar música Então, ó, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, copia a sequência de emojis Que vamos deixar aqui na descrição Pra você fazer com suas amigas Tá bom? Ó, então deixa um like Um comentáriozinho, compartilha esse vídeo pra todo mundo Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações E sigam a Pampiri Né? Arroba Pampiri Me sigam no meu Instagram E é isso Beijinhos e até o próximo vídeo